Nossa senhora, tá pegando fogo, tá? Tô filmando, ele arrebentou? Ó, ele arrebentou, ó, ele arrebentou Pera aí, Rosana, não fica perto não Nossa senhora, ó Tá pegando fogo Liga, parceirão Sai de baixo do fio, babão, você é doido? Tá pegando fogo, tá? Eu tô filmando Que daí eu vou mostrar pra vocês Isso aqui é o fogo Que tá pegando na rede ali, ó Se chegar alguém Ó Meu Deus do céu Olha Tá vendo, ó Tá pegando fogo ainda Tá pegando fogo ainda, ó Ó Tá pegando fogo ainda Tá pegando fogo ainda Ó Tá pegando fogo ainda Ó Tá perto da rede Ó Tá pegando fogo ainda Tá pegando fogo ainda Ó Tá pegando fogo ainda Ó Ó Ó Queria